Eu também tenho não, filho. Eu roubo o banco pra comprar skin, filho. Eu passo fome, fico dias e dias com fome, barriga quente pra comprar skin. Nossa. Eu moro... É... Vitória, Espírito Santo. Ah, é, cê é daqui, né? Eu sou da capital, tá ligado? Na moral, eu sou da capital. EBR, net. Lé, conheço não, mano. Ela é Edvix, EBR, net. Mano. Obrigado, não vou mentir, vem o nome na minha cabeça. Só que não é algo que, tipo assim, você fala e eu já... Ah, tô ligado. Tá ligado? Primeiro, mano. Não me mandem os caprichos. Preciso de um feat. Quem precisa de um mapa? Não é assim que a gente joga. Não é assim, hein? O que é isso? Parece que o mundo enlouqueceu Tá porra, tomei Caralho, os cara não foram B, velho Ah, não peguei lágrimas, caralho Não sou acostumado com boneco Não sou acostumado com boneco que tem lágrimas, tá ligado? Na real não sou acostumado a comprar lágrimas Ué? Mas o W dá dano, caralho Por que ativou o bagulho? Puta porra Puta porra Tá ligado no flash Tá, vou pegar essa gota aqui Gota E vou pegar um punhal serrilhado É o pose do rodo Oh, eu deveria ter comprado sentinela de controle É o pose do rodo Que nenê, nenê, nenê Um caminho conhecido É um caminho chato Olha eu aqui Eu mando muito melhor que o mundo é prestes a ser destruído Puta Não, eu vou dar essa pula Nossa, que ódio, velho Meti o louco, foda-se Vai, relaxe Você eliminou um inimigo Você foi eliminado Um aliado foi eliminado Um inimigo foi eliminado Um inimigo foi eliminado Ser explorador é de família, ela tá no sangue. Eita, mano, que desgraça, nossa pai, aí ó, aí ó, entendeu, esses caras são passos, mano, sabe jogar com o boneco, a gente vai montar na costa dele, vai ó, decolar nesse jogo. Oh, que desca... Ai, que ótimo. Parei o B, velho. Caralho, eles viram no calabouca, boneco desgraçado. Porra, ninguém quer saber, irmão, de um museu de mato de drama. Ai, eu também sou ruim, hein. Ai, filho. Ah, mas esses caras são muito pato, não é possível. Boa. Ah, pode me matar, né. Ah, não, não vai matar não, Mac. Oh, 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 oh. Eita, quase, hein. Mac, mano, nossa, os caras tão patrocinando demais. Sua torre foi destruída. Sua equipe destruiu. Pô, vou ruxar o Manamune, velho. Sua equipe destruiu. Vou fazer o Red aqui. Eu quero deixar essa partida se estender um pouco pra me pegar um farm bom, pra me ganhar um S, tá ligado? Porque se eu ganhar S, se você tiver um baú disponível, nós já surfa. Me tira, me tira, me tira, me tira. Ai, água gelada. Mano, o cara meteu um exaustão na cara dura, mano. Um inimigo foi eliminado. Um aliado foi eliminado. Mano de todos os atalhos. Pera aí, pessoal. Não continuem a luta sem mim. Eu tô sempre aberto pra novas ideias. É as minhas. Não tem como prever o caminho à frente. É por isso que eu improviso. Caralho, vai ruxar a DG. Não, na real, a gente leva assim. É DG de... Mato, pedra, sei lá qual o nome. Meu, homem. Pera aí, calma aí. Ah, velho, eu sou muito ruim. Deus, me livre. Ah, mano. Não é possível um bagulho desse. Não é possível um bagulho desse, mano. Os caras roubaram, velho. Ai, que vontade de me matar. Pera aí, cara. Sua equipe destruiu o remator. Pô, o único bom do time de lá, velho. É... O 3 barra 5 lá. E o... E esse cara que tá de exaustão. Na real, nem tão bom, não. Tá ligado? O 3 barra 5. Mas que tá de exaustão, você... O caminho conhecido. É um caminho chato. Nossa, tá. Um que engano. Uma vida. Ah, cara! Ah, tá. Ah, que legal. Ah, tá. Saindo. Ah. Ah, tá. Ah... Ah... Ah. Ah... Ah... Ainda bem que eu comecei a rushar Manamune. Na real já terminei Manamune. Nossa! Não, mas ela levou uma. E as minhas botas não são impermeadas. Ótimo! Peraí meu placar de ward tá quanto? Duas ward em 13 minutos, velho! Meu amigo, tá vendo? Caralho, tuas levou uma pancada legal, hein? Lutar contra o mal? Eu adoro isso. Obrigado. Lutar contra o mal? Eu toquei minha Eu não posso dizer nada com mais tentado de um jogo. A Árvila é contínuo de novo. Ah, eu cheio de comestidade aqui. o que é o ruxo agora mano, pelo menos tem um colhedor a gente tá dando uma machucada também e quando eu descobri a tumba espiritual de F1 seu amigo vai anoitecendo eu vou ficando burro nossa pega, pega o malandro vai vai você foi eliminado oh vai vai neutralizado o o inimigo a solidão entendeu é é é é é sua torre foi destruída fala e as namoradas cara que barriga mudiu e as novinhas tá atorando nem tentem fazer nada glorioso durante a minha ausência não é roubo de tumba se você tem um diploma e eu não não então não 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 é é é é Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau.